Música Até o momento foram identificadas 5 pessoas vítimas de um homem de 36 anos que se passava por policial civil aqui em Goiânia para roubar o celular A abordagem era realizada na rua mesmo Ele parava as pessoas, pedia o celular para pegar algumas informações e logo depois fugia De acordo com a polícia civil, ele foi preso de forma preventiva sem previsão de saída Na verdade esse rapaz se aproximava das vítimas, alegava que era policial mas não apresentava nenhum tipo de emblema, nem de farda Ele dizia que era um policial civil e que estaria ali nas redondezas investigando um crime que acabara de ocorrer Então ele solicitava os telefones celulares dessas vítimas sob o pretexto de analisar se essa vítima tinha algum envolvimento com esse suposto crime Depois de um tempo ele ficava analisando esse aparelho celular dessas vítimas Ele acabava entrando no veículo, anunciava que era um assalto e fugia do local na posse do aparelho Várias nos informaram que ficavam relutando até pela compreensão física dele por não estar acompanhado Mas as vítimas informaram que em um dos casos ele inclusive apresentou, teria apresentado uma arma de fogo E por esse motivo dava uma maior, era mais que dedígno que ele realmente seria um policial civil que estaria ali apaisando investigando um possível crime nas redondezas Após a prisão ele acabou confessando seu usuário de drogas E segundo ele ele buscava esses telefones celulares para fornecimento aos traficantes que ele devia E segundo ele